meus amores, já estou colocando o capacete para ir para casa vamos para casa fazer um delicioso almoço para nós não se esqueça de assistir o vídeo até o final para ver o nosso dia maravilhoso a gente já veio aqui no sítio abóbora bonita quem planta tem, coloca aí meu anjo isso, vamos para casa um bom dia para vocês um dia abençoado pelo nosso criador, papai Jesus vamos para casa vamos para casa meus amores, olha o fim da abóbora aqui cortei ela e cozinhei uma panelada olha o fim da abóbora aqui nós estamos fazendo um almoço de domingo meu amor, que gostoso né ó, porquinho no tacho arroz de primeira soltinho abóbora da fazenda feijão no cardo bem raro tá povo rico bora comer vamos ter paz vamos ter paz vamos ter paz é ótimo eu recomendo para quem gosta de produto de qualidade boa para pai, o braço está machucado olha o fim tomei, tomei banho com esse sabonete aqui ó no instagram, tá aqui vai ser sorteado tem umas regrinhas lá para fazer para participar do sorteio a gente vai enviar para você do correio esses produtos são maravilhosos esses produtos muito bons, olha tem tudo quanto é coisa ó pode entrar lá no instagram com a roupa suelinho vou correr essa sexta aqui a distribuidor no dia seguinte eu deixei minhas fombinhas na beira da rua com vontade de voltar para buscar o que você deixou lá? eu deixei mas você deixou por querer? não chão, põe no lixo você colocou no lixo? e você está jorando porque colocou no lixo? chava, aquela sombrinha era azul chava, você não lembra? pô gente você promete para mim que vai comprar uma sombrinha azul quando você vê igualzinha por quê? eu gostava daquela eu não gosto dessa aqui essa florada eu estava vendo assim um vídeo tanto tempo no vídeo assim azul ah, você colocou no lixo? põe no lixo, chava será que eu vou conseguir não ir lá voltar para buscar minha sombrinha azul? olha, desapegar as coisas é um problema a Sueli nos que brilha, hein mãe? não é, gente aquela sombrinha ela está no canal muito tempo azul, você lembra? olha, isso aqui é tudo louco para guardar o que você comprou? mostra para o pessoal ficou difícil para mim trazer esse monte de sacola e a sombrinha velha, né? aí eu coloquei ela no lixo aí no caminho comecei a pensar nela com vontade de voltar para buscar mãe, tem que desapegar se você tem uma nova você tem que jogar a velha fora mas por que a gente não acha que eu está azul na bíblia fala que quando a gente ganha um presente a gente tem que presentear alguém ó, falaram para mim assim teve gente que comentaram maldosa falando que isso aqui é uma chupada isso aqui está doendo é micosa isso aqui gente do céu, mas dói que parece que está furando o meu corpo sei lá pre-ração está castrado Charlie, mãe trouxe ração aqui eita, bastantinha ração um quilo comprou dois cremes de leite e esse aqui para experimentar se você gostou esse é bom eu já comprei está na produção isso aqui, mãe tudo isso deu não deu preço que isso que é pão, né? que é que é ralado presunto, mussarela pão não, é do mercado esse vamos ver no mercado você gastou 38,14 só esse aqui a sombrinha só esse a sombrinha foi 38,14 é que a sombrinha estava 25 os cremes 5,38 2 e esse 2,39 e o peixe ralado 4,49 caro aí está escrito presidente caro, né? aí ela comprou pão quanto você gastou na padaria? 15,00 aí na padaria ela gastou 15,00 já entrou o coração partido cara, eu sou um partido é o carro da minha sombrinha azul que ficou para trás e você fica falando isso eu gosto dela ela era azul parecia o céu e essa ração aqui, mãe? o que foi? 15,00 decorei a senha ficou suja eu fui no mercado tempo atrás eu estava olhando revendo os vídeos antigos eu estava era doida comecei a passar a luta eu acho que estava dando um troço em mim direto minha boca repuxava eu passava mal ficava ruim gravava aquela loucura eu estou bem melhor fui no mercado comprei não precisou nem olhar sem eu decorei da Jane e comprei uma sombrinha nova deixei a minha lá né? fiquei doida para voltar para buscar sabe que a sombrinha azul a Jane vai comprar um azul para mim igualzinho quando ela vir né, chá? ó, gente ela está querendo pintar a sombrinha de azul mas isso não vai ficar nunca ó o gato perturbado por que você quer pintar de azul, mãe? eu prefiro azul porque essa flor nem rosa nem branca não estou entendendo essa cor e o gato está aqui querendo brincar também ué deixa ele brincar, mãe o gato terrível você contou o que ele fez essa noite, mãe? vixi caiu do forro várias vezes e daí nós não conseguia dormir porque ele não ia lá para nós chamar ele né? não sei como é que ele saiu sobe no forro, gente cai, machuca a gente fica a noite em pé tentando pegar ele eu tenho que levar esse gato para fazer uma consulta olha ele agora está apontando já, ó olha olha acabou de comprar cuidado mãe esse gato não sei não ele vai acabar com tudo a gente estava chorando no meio da noite que esse gato não deixa ela dormir andando esse monoforco querendo passar por cima assim que eu resolvi meus problemas chorando ai meu Deus do céu que vergonha eu sabia o que ia fazer eu estava chorando a mãe acordou eu estava chorando eu tive que levantar eu estava chorando gente não sabia o que fazer estava orando falando Deus abençoe que esse gato sai pelo buraco que ele entrou 30 anos para pintar essas flores não vai dar para pintar não ele nem é algumas só ele nem vai sair ele nem vai ficar esse aqui é tipo tecido com bicho adreze ai meu vai ficar feio ela era mais bonita antes mas eu nem terminei de pintar ainda como é que ela era mais bonita antes gente esse gato é muito arteiro quando ficar mais velho me fala que ele vai ficar menos arteiro é muito né é muito olha lá tá ali ó ai eu estava chorando gente essa noite porque eu tentava dormir com ele no fogo mas ele subia em cima da parte que fica na minha cama e ficava cutucando e miando e ai eu falava meu Deus do céu como é que eu vou dormir e ele não desce ai eu ia lá na porta do fogo ai eu ia lá na porta do fogo pedi pra ele vir ele não vinha e ai eu deitava na cama ele pegava e começava a cutucar falava meu Deus do céu o que eu vou fazer eu não consigo dormir eu estou cansada e ai eu comecei a chorar assim porque choveu ontem ué gente vem cá uma ideia ó o pano tudo azul olha que azul charlie para charlie ó choveu ontem faltando de água eu comecei a chorar meu Deus como é que pode ser assim eu não sei acontece acho que a gente roubou paga na cruz pedra sei lá ó mãe ele está aí debaixo mãe ai eu comecei a chorar vou abrir o que fazer mas olha gente que lindo gente olha gente e o charlie está aqui eu não sei o que eu faço com ele gente esse gato ele está endoidando nós vamos aí charlie para charlie filma lá Jane filma lá para a pessoa ver quem é o charlie vocês querem ele para vocês gente eu mando pelo correio ele só é famoso mas isso aí hoje mesmo tem que comprar vai charlie para charlie mas o que ele tem na cabeça meu pai olha aí gente olha vamos aí para charlie mexe com esse longe dele ele empiou a unha na sombrinha gente tem que orar fazer uma sessão de descarrego sei lá olha gente está preparando o bote olha lá vai dar o bote na Cindy quer ver a Cindy está querendo beber água essa aguinha está limpa viu gente é a água dela mesmo o charlie não queria deixar ela pintar e ela não desistiu não como é que pode por que gata está tudo trabalho na vida mas eu acho que o Mário deu tanto trabalho quanto o Charlie Deus me livre sabe qual foi o trabalho que o Mário deu gente ficou doente né mãe ficou doente olha lá deitou deitou fica aí hoje Deus fica aí não hoje a sombrinha já é nova e daqui a pouco fica velha pois é você pintando ela aberta um pouquinho de cada assim ó já esprega assim ó pra que por que você acha que assim é mais bonito mais bonito isso aí chanó pode faz isso já foi lindo chanó reviva as flores existe flor azul gente tô terminando já ó ela era rosa mas eu eu prefiro ela eu prefiro ela mais sabe azul eu tinha um azul então eu tiro o excesso e aí vou pintando tinta de tecido com xadrez azul pra você que quer mudar a tua sombrinha é assim que faz vou pintando as flores sabe mela aqui ó xadrez azul com tinta de tecido você pinta rosa aqui ó ó aí você pega não esquece de fazer assim ó aí a tua sombrinha fica da cor que você queria eu fui na loja e não tinha das flores azul eu queria com a flor azul depois você dá um brilho aqui ó aí eu queria com a flor azul não tinha eu tô pintando as flores tudo de azul com tinta de tecido e com xadrez azul meus amores agora minha sombrinha é azul olha aí gente é azul gente eu não consegui uma sombrinha meus amores de uma cor que eu queria então pintei ela de azul as flores que eram branca meia rosada gostaram meus amores da minha sombrinha azul mais bonito por cima tá bem azul dormindo no carro Jane perturbou perturbou eu quando viu pois é isso aqui eu vou te falar meu pai dormindo no carro tá de boa aqui depois de aprontar tanto eu vou te falar tudo E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu fui fazer um estrogonofe, meus amores, e eu não sabia que era só uma colher de ketchup. Coloquei o vidro inteiro. Agora, toda vez que eu vou fazer estrogonofe, a gente chega com a colher e o ketchup na mão. Ela mesma coloca, com medo de eu colocar o vidro inteiro. Mas eu não coloco mais o vidro inteiro, coloco só uma colher. Uma vez que eu fui fazer, eu coloquei o vidro inteiro. Eita, mas ficou forte, hein? Caprichando aqui na louça. Lavando a louça e fazendo comida. O doutor bem de saúde é assim, meus amores. Estantinho, termina a louça, já termina a comida. E tudo vai, que é uma beleza. A gente quando tá com saúde, graças a Deus. Tem que agradecer a Deus pela saúde e por cada dia que a gente tem. É, porque Deus é tudo. Eu troquei o registro do fogão, coloquei o registro novo, tava quebrado. Coloquei gás novo, tava comprado, graças a Deus. Agora falta encher o outro. Está aqui pra encher, ó. Se eu for no mercado, eu já trago cheio, já. Natureza, meus amores. Fazendo almoço, lavei a louça e observando a natureza. As coisas maravilhosas do meu papai. Olha aqui. Coisa linda de mamãe. Minha cor preferida, olha. Que linda, meus amores. Não é linda? Maravilhosa, né? Olhada aqui no pé de tomate, meus amores. Tirar um só. Isso aqui já tá bom de colher, ó. Olha aí. Quando eles começam a amarelar assim, ó. Já tá na hora de tirar. Muito tomate, hein. Faz tempo que eu tô comendo tomate desse pé. A abóbora aqui tá indo pra frente, meus amores, ó. Agora o pepino não tá se dando muito bem com a terra, não. O calor daqui. O deserto também tá bonito. Olha como que ela engrossou o caldex. Tá enorme, né, meus amores? Olha. Também, ó. Tá engrossando também, ó. Não vejo a hora que elas dão flores. Comprei pela internet as mudinhas. Tomate pra fazer uma salada gostosa lá dentro, né. Aproveitar e terminar meu almoço. Dá uma colherzinha de ketchup aqui dentro, meus amores. Vou colocar só uma colherzinha só. Aí, ó. Pega o creme de leite lá, filha. Fazendo favor, meu amor. Anda, lindona da mãe. Ué, para de tomar as fio. Ligeiro, belezura. Eu não gosto, mas não tá muito raro, não, né. Você não gosta que eu te elogio, Chá? Eu acho que tem que esperar secar mais. Tô lhe chamando, sei de belezunga. Espera secar mais. E daí você desliga pra não talhar. Tem que colocar frio, né. Eu coloquei ketchup já. Frio não, mas só tem... Não pode estar fervendo, senão talha. Espera secar mais um pouquinho. Escutou, meus amores? Espera secar mais um pouco e desliga o fogo. Coloca o creme de leite, mexe bem. Põe no prato de arroz com bastante batata frita. Se tiver, porque em casa hoje não tem, vou comprar amanhã. Aí você pega e senta. E come com cautela. Aliás, vou dar um ensinamento. Come com vontade. Aquele dia a gente tava botando uma colher de sal, meus amores. A sorte que eu aparei antes. Não pode deixar na colher de sal, não. Já tinha colocado. Ela não sente o gosto, meus amores. Ela enche de sal. Aí eu... Sorte que eu catei a colher de sal antes. Vou acrescentar o creme de leite. Depois que você desligar o fogo. E você põe esse creme de leite. Mexe bem. Faz uma panela boa de arroz. E come até não querer mais. Põe batata... Batata frita, né, gente? Batata palha, né? Usa batata palha mesmo. E se não tiver, come só com o que tem. É, meus amores. É assim a vida. Tô afim de filmar hoje. Não? Não. O povo do canal gosta de comida, Chá. É, mas isso aqui ele sabe fazer, né, mãe? Você tem que ensinar uma coisa que você nem sabe. Coxa, pouco importa. O importante é a essência do amor. O pratinho, meus amores, olha. Bora almoçar? Tem que fazer o tomate, Chá. Mas o tomate não combina muito, né? Vamos comer isso aqui. Na janta nós faz. Meus amores, nós saímos correndo do gato. Deixemos ele lá dentro de casa. Porque ele segue nós e anda no meio da rua junto conosco, né, gente? Corra atrás de nós, gente. O gato gosta de passear. Olha lá, Chá, onde vai lá. Chá, para aí. Pessoal do céu, vocês vão ver uma coisa inédita. Ó. Sima. É urubu, Chá? Não é não, né? Olha, pessoal. Vamos contar? Ó. Olha. Conta quantos tem aí. Depois vocês marcam embaixo. Olha. Olha, gente. Dá para contar, ó. Três embaixo. Não, não tem mais. Dá para cima, sobe. Por isso que acaba a energia. Tem que ir lá em cima. Olha aí. Olha. Sobe mais. Olha. Gente do céu. Virou apartamento de urubu. Não é urubu, não? Aí, meu amor, você já viu um prédio mais cheio de moradores que esse? Olha aí. Olha lá, gente. Está de conjuntinho. Bonitona. Estou fazendo, porque eu vou comprar um pano para fazer um conjuntinho desse para nós. Cada um para o Natal. Para o Natal? É, para nós vestir. Não sei se eu quero um conjuntinho desse para o Natal. Vou fazer de ver. O Mãe não poupa lá abaixo, meu Deus. O celular não presta. Fala alto, então. Meus amores, estou querendo fazer uma roupa para mim e outra página dessa aqui que eu fiz. Está vestindo um rebeião de Natal. Tem que falar alto com esse celular aqui, gente. O áudio é bem ruim. Tipo assim, fica bom se você estiver falando num tom bom. Agora, se você abaixar o tom de voz, fica muito baixo. É, meu. Nós estamos fazendo caminhada. Gente, tem umas fotos legais que o pessoal anda tirando, né? Ele fica perto do coco, assim. Parece estar em cima do coco. Você já viu um tirando? Legal, né? Eu vou fazer. Vim de tarde, gente. Estou filmando um pouquinho para vocês. E estão andando um pouco, gente. Mas estou com medo de ficar gripada porque está um ventinho frio hoje. Minha mãe está tentando levar o Charlie para dentro para a gente continuar a nossa caminhada. Eu passei em casa, peguei uma blusa, né? Olha, gente. É a cidade tranquila e calma. Tem uma BR bem ali, olha. O caminhão passando, olha. Vocês falam que não tem gente, que a cidade é fantasma. Que não existe ninguém. Mas tem uma BR do lado de casa. Corre, chá. Esconde. Se esconde. Ele vai vir de qualquer jeito. Olha lá. Uma moto passando. Agora vou filmar o movimento. Aquele gato olha pra ele. É, o Charlie. Vou filmar o movimento das pessoas porque eu vou estar achando que não existe gente, mãe. Falaram que é uma cidade de filme, de fantasma. É uma cidade cinográfica. Uma cidade cinográfica. Olha, mãe, mãe. Pega, pega, pega. Pega ele, pega ele. Vai me mata no coração. O cara tem que ir com uma bala atrás de mim. Olha lá, outra moto passando. Hoje tá mais movimentado que eu gostaria. Porque tem um gato no meio da rua. Não vai pegar ele no colo, mãe. Não pode vir aqui perto da BR, não. Olha lá, gente. Tá passando carros, olha. Carros, carros. Motos. Pega ele, mãe. Vem, Charlie. Vem. Pega ele. Não, pega você. É movimentado, pessoal. Bem movimentado, ó. Tem gato na rua. Tem gente andando. Tem carro passando na rua. Tem menina linda fazendo caminhada. Olha. Uh, que linda mesmo, hein. Eita, mulher bonita. Aí. E aqui. É nóis. Beijo no coração. Beijo no coração maravilhoso. Lá na trás, vem Vina Jenny. Lutando com o gato perturbado dela. Toda noite eu acordo duas, três vezes na noite. Pra tirar ele de cima do forro. Porque ele sobe em cima e quer entrar por cima, assim. Carrocar o forro e pular. Mas dá um trabalho. Relaxando. Pelejando com o gato. Pegamos, meus amores. Eita nóis. Olha aqui. Feliz Natal. Deus abençoa. Com muita saúde, paz e a vitória. A sexta tá aqui, meus amores. Pra sortear pra vocês. Dia 15 de dezembro. Vamos sortear essa sexta surtida. De coisas maravilhosas. Meus amores. Não esquece de me seguir lá no... Não esquece de colocar o meu código do Kawai. Tá aqui na descrição, meus amores. Você coloca o código do Kawai, meu. Clica no link. E entra no Kawai. Que eu vou ganhar 6 reais e você ganha 5. Se assistir 10 dias, eu ganho 5. Você ganha também. Depois você arruma um amigo que vai te seguir e você vai ganhar também. Feliz Natal. Deus que abençoa vocês todos com muito amor e paz e felicidade. Que o Senhor Jesus perdoe as nossas falhas. Porque a gente é cheio de falhas, né, meus amores? Dá pra refletir lá fora. Olha ela piscando, ó. Olha lá. Ó. Árvore de Natal. Gente, dá pra ver a árvore de Natal lá fora, gente. Dá aqui, ó. Na filmação. Olha. Tô filmando aqui. Tô filmando lá fora. No meio das plantas lá, ó. Vem, Charlie. Olha lá, meus amores. Árvore de Natal. Pelo vidro da porta, lá fora. Que legal, Jane. Meus amores, que linda cena pra vocês. Minhas gatinhas lindas, maravilhosas. Meus meninos lindos. Gatinhos. Princesas. Príncipe. Homens guerreiros. Mulher valente. Linda demais. Olha essa paisagem pra vocês. Boa noite. Boa noite, meus amores. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto